Lição 48 Carne de Porco Divisão e Corte das Peças Lombo Para retirar o lombo ou vão das costeletas do porco, começamos por seccionar as costeletas, assinalando primeiro com a faca, assim. Depois, efetuamos o corte com a ajuda do cutelo. Cortamos assim o vão entre a perna e o cachaço. Cortamos assim o corte com a ajuda do cutelo. Vamos agora retirá-lo de forma a ficar já livre do coirato. E pronto, aqui temos o lombo de porco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.